A cidade histórica de Évora foi palco da Assembleia Geral da OTOC, que aprovou, por esmagadora maioria, o plano de atividades e orçamento para 2014. Dos 98 votos contabilizados, apenas um foi contra. Um resultado que não surpreendeu o Manuel António Santos, presidente da mesa da Assembleia Geral. Tem sido habitual, nos últimos tempos, as propostas do Executivo da Ordem têm sido aprovadas por uma esmagadora maioria. De qualquer maneira, foi importante que desta vez praticamente não tenha havido condição. Este, como foi explicado pelo Sr. Bastionário, é um orçamento e um plano de atividades de continuidade, portanto o voto é perfeitamente natural. E a Assembleia correu também com grande elevação, sem nenhum tipo de problema, foi uma boa Assembleia. Opinião partilhada por quem trabalha a contabilidade em Évora. Acho que o documento está bem estruturado, portanto vem na ordem do que tem sido apresentado e, de facto, executado pela atual direcção. Portanto, sou breje do Sr. Bastionário, do Dr. Domingos de Azevedo. E, portanto, julgo-me que foi uma boa oportunidade em Évora e no Alentejo. Também temos um conhecimento mais particular, de facto, dos documentos e dos esclarecimentos que a Ordem tendeu a prestar. O Bastionário da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas também ficou satisfeito com a votação. Domingos de Azevedo defende que agora é a altura de pensar nos grandes desafios que a Ordem tem pela frente. São desafios para se resolver depois de uma data, como seja a equação de uma academia contabilística portuguesa, como seja a criação de uma academia que trate de forma científica as questões inorentes à profissão, à contabilidade, etc. São questões que levam mais tempo. E, portanto, este era um orçamento, um plano de atividades, diria, decorrente, típico de uma instituição que está capitalizada, está sustentada, está bem assente, que não tem problemas de identidade nem problemas de se relacionar com a profissão. O adiamento das eleições na OTOC foi outro dos temas em destaque nesta Assembleia Geral. As eleições foram marcadas para o próximo ano devido aos atrasos do governo na aprovação dos estatutos da Ordem. Rui Rio considera, por isso, que adiar as eleições foi a atitude certa. A opção que foi tomada é a opção mais lógica, ou seja, é porque, por um lado, não esbanjamos dinheiro, mantemos a eficácia dos órgãos, e há, digamos, uma certeza maior, porque fazia agora eleições e amanhã tinha de repetir outra vez, gastando dinheiro. Primeiro, quem agora fosse eleito não sabia o que é que lhe ia acontecer passado muito pouco tempo, ou seja, como lemos, não faz sentido, não fazia sentido. Portanto, o que deve comandar a nossa vida, e é assim que a experiência nos vai ensinando, é o bom senso, que é um bem escasso, como sabe, mas devemos lutar por ele. E, portanto, é uma opção de bom senso, e acho que qualquer pessoa percebe que esta é a decisão que tem de ser tomada, como também estamos a falar de muito pouco tempo, até junho está resolvido. Aprovadas as contas da OTOC para 2014, a Ordem prepara-se agora para os novos desafios que chegam para o novo ano.